Tá com medo de olhar nos teus olhos Porque sabe que não vai segurar Corpo que balança cai Se tem fumaça tem fogo Amor que fica não sai Tenho medo de olhar nos teus olhos Porque sei que posso não resistir Não quero pagar pra ver Pra ter que sair daqui Grudadinha com você Sou a abelha do seu mel Tô na onda do seu mar Sou a lua do seu céu Sua estrela brilhando Sou sua outra metade Quero entrar na sua história Me carregue com você Não me deixe do lado de fora Um amor assim fogoso Não é fácil encontrar Todo esse seu chamego É só pra me conquistar Sei das suas artimanhas Do que você tá afim Toma seu jeito Garoto que eu não quero encrenca pra mim Tá com medo de olhar nos teus olhos Por que sabe que não vai segurar Corpo que balança cai Se tem fumaça tem fogo Amor que fica não sai Eu tenho medo de olhar nos teus olhos Porque sei que posso não resistir Não quero pagar pra ver Pra ter que sair daqui Grudadinha com você Eita, Zezé, vou lhe dizer Fala, meu amor Ô, Cafuza Tá, Cafuza? Ivete, cê é medrosa, Ivete Então não sou mulher de sentir medo Cê pode até não sentir medo Mas que cê tá fugindo Cê tá Sou a abelha do seu mel Tô na onda do seu mar Sou a lua do seu céu Sua estrela brilhando Sou sua outra metade Quero entrar na sua história Me carregue com você Não me deixe do lado de fora Um amor assim fogoso Não é fácil encontrar Todo esse seu chamego É só pra me conquistar Sei das suas artimanhas Do que você tá afim Toma seu jeito, garoto Que eu não quero encrencar pra mim Sim Tá com medo de olhar nos teus olhos Tô não Por que sabe que não vai segurar Corpo que balança, cai Se tem fumaça, tem fogo Amor que fica, não sai Tenho medo de olhar nos teus olhos Porque sei que posso não resistir Não quero pagar pra ver Pra ter que sair daqui Grudadinha com você Bezeze Fim Fim Excelente!